Fala galera, começando mais um videozão para o canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Galera, acabou de chegar a encomenda para mim aqui do Aliexpress, estou esperando, não sei o que é ainda A encomenda está aqui, minha irmã vai ajudar a segurar a câmera aqui enquanto eu vou abrir a encomenda, beleza? Então vamos lá Se escurecer, só encosta na tela para você ver Aqui galera, a encomenda Onde fala aqui, Aliexpress Aliexpress galera, vamos ver? Estou ansioso hein Ó, tem outra coisa aqui É bom quando vai chegando as coisas né? Uhum Eu não sei vocês, mas eu sou ansioso pra caramba O negócio vem bem colado hein Mas quando ele pede as coisas, chega rapidinho O nosso demora um ano É mas É mas A Aliexpress é demorável Aliexpress É mas O que é isso? O negócio é bem encolado, hein, galera? Ó! Parece que é as brincadeiras quando a pessoa vai... Né? Abrindo as paradas. Ó, galera! Monoposto, rapaziada! Será que eu vou ter que pintar, galera? Será que o vermelho é diferente da moto? Tomara que não, né? Ah, trem! Aí, rapaziada! Monoposto? Chama? Ó! CBR, galera! Ah, a parte de trás aqui não vem pintada, não, ó! Olha que top! Será que vai ficar legal? Segura aqui, Poli! A instalação parece ser bem fácil, galera! É só tirar aqui... E já colocar o outro... Vamos ver? É a mesma cor! Pera aí, vamos descobrir aqui como coloco isso! Ué, rapaziada! Acho que tem um jeito certo de colocar aqui, eu não tô sabendo, pô! Ué! Ué, galera! Ué, galera! Será que não tá lidando aí? Será que não tá lidando aí? Vamos lá. Galera, não encaixou ainda, hein? O vermelho é um pouco diferente, né? Ou não? Parece que não. Ele não prendeu aqui ainda. Ele não está dando pressão aqui. Rapaziada, será que vai dar ruim? Ele não está encaixando ainda nessa parte aqui, galera. Mas aí, o que vocês acharam? Todo mundo oposto. Gostaram? Fui uma moto de lado para a galera ver. O vermelho, né, rapaziada? Gostei, hein? Olha só. O vermelho, a tonalidade é um pouco diferente. Mas, não é grande as coisas, né? Chegou outra coisa aqui também. Segura aqui, Poli. Vamos abrir o outro, galera. Depois eu vou tentar identificar por que não está travando nada direito. Aqui, galera. Acho que é o protetor de tanque. É ele mesmo, galera. Olha o protetor de tanque. Lateral. Para a coxa não ficar pegando ali no tanque. Olha aí. Falou com o CBR 600RR. Vamos ver. Olha aqui, galera. Que top. Top, né, Poli? Uhum. Vai ficar chique, hein? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aí, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.